Escuta, meu amor, a voz de um coração Triste e magoado pela dor da tua ingratidão A vida é tão breve, um sopro, um lampejo Um verso triste que se escreve e tem a duração de um beijo Eu conheci alguém que assim como tu Pensou somente em si e em mais ninguém E quando seus encantos chegaram ao fim Olhou-se no espelho e lembrou-se de mim Era tarde então A ti eu tinha entregue o coração Eu conheci alguém Eu conheci alguém que assim como tu Pensou somente em si e em mais ninguém E quando seus encantos chegaram ao fim Olhou-se no espelho e lembrou-se de mim Era tarde então A ti eu tinha entregue o coração Eu conheci alguém que assim como tu Eu conheci alguém que assim como tu